Fala aí pessoal, beleza? Bom, é o seguinte galera, hoje eu vou tá fazendo um negócio aqui que eu nunca fiz, beleza? Eu vou tá fazendo uma pegadinha do airbag, pra quem não conhece. E eu modifiquei um pouco o airbag e vamos ver no que dá. Eu vou fazer com a minha mãe, beleza? Ela tá lá na cozinha, eu vou chamar ela daqui a pouco. E é isso aí, tamo junto. Aí galera, eu vou chamar ela lá, beleza? Ô mãe, você pode me dar uma ajuda rapidinho? Mas é rápido, eu sei, porque eu tenho que dar uma saídinha. É. Você tá fervo com essa câmera aí? Eu só tava gravando um negócio lá. Ah, tá bom. Tá? Já vem? Tá. Galera, voltei aqui, eu já falei pra minha mãe vir, ela já vai vir aqui e eu vou esconder a câmera. Aqui. Ô mãe? Oi. Meu avô. Fala. Senta aí. Mãe? Mãe? Oi, Gui. Fala, galera. Se você gostou desse vídeo, primeiro de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like aqui embaixo, tá? E se você quer mais invenções como essa que eu criei hoje, beleza? Comente aqui nos comentários, né? Claro. E também mande no meu face, eu vou tá deixando aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então eu tô querendo trazer um conteúdo toda semana com invenções novas. Então se vocês gostaram disso, comente aí embaixo. E tamo junto, galera. Beleza, galera.